oi gente tudo bem com vocês muito prazer para quem não me conhece eu sou o lucas e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal para quem não conhece essa é a Lohane minha noiva né porque tem muita gente que chegou desde o último vídeo é já tem um tempinho que eu não apareço né gente para quem estava com saudade dela até que enfim ela voltou né então é isso gente e no vídeo de hoje nós trouxemos aqui para comer juntos com vocês pizza tá bom e para beber fontinha né e então é isso eu peço a vocês que por favor sigam lá no instagram arroba smr do lucas o link está aqui na descrição e sem mais delongas vamos comer Senhor meu Deus e meu pai obrigado Senhor por esse alimento que o Senhor meu Deus nunca nos deixe faltar pai em nome de Jesus amém então é isso né amor pode ser você quer abrir seu livro primeiro pode ser nossa esse aqui gente foi numa quer falar para você foi numa pizzaria nova né que eu encontrei fica aqui pertinho de casa aqui olha tem maionese zinha e o american burguer eu acho que eu vou pôr um pouquinho de maionese pode pegar pode ficar vontade a saia recheado no recheado na né tá quentinha gente aqui ó peraí deixa eu te juntar põe um não sei se você quiser pôr guardaná por baixo para não cair ou gente acha melhor é melhor assim eu não gosto de pôr no guardaná porque costuma grudar gente eu sou muito mais gostei que comer pizza assim bom de comer pizza é esse suja ó que bonito tem recheada viu que tá caindo tudo vamos lá e aí 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 e o bom de ser pertinho daqui que veio quente Gente, essa molinha é sensacional A borda é de queijão Que delícia 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 Pra mim esse aqui tá mais top Esse é presunto, mussarela, frango, milho, catupiry e palmito no. Essa é como misturamos, na moda como tem. Oof. 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 O que é isso? e não é uma pizza ainda mais desse jeito e é bagunçando mesmo eu vou comer o último oi esse aqui oi 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 eu tô de cara eu enchi rapidão eu também já tô mas pela fome que eu tava com sete pedaço ó com sete pedaço com quatro pedaço no mas pra vocês também ela é uma recheada né nossa eu simplesmente adorei ó muito bom oi 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 é muito rápido né humm bem rápido é perna humm Não, mas tá muito bom. Eu tô aqui segurando a linha. A linguiça é um pouco apimentada, não é? Olha o meu paladar. Tem linguiça? Tem. Tipo calabresa? Não é pare, não. Ah, é, tem mesmo. Um beijinho de pizza. Bom, né? Não, o pão tá muito satisfeito. Não, agora eu tô lotado também. Muito satisfeito. Top, viu? Acerta a mão no lugar. Muito, muito bom. Agora a pressão baixa. Então é isso, minha família. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. E por favor, compartilha esse vídeo pro nosso canal continuar crescendo. E não esqueça também, né? De deixar o seu like se você quer que eu não me volte mais vezes. E deixar nos comentários. Fechado? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente. Fica todo mundo com Deus. Um abraço.